Motoristas da capital poderão aproveitar a avaliação gratuita da emissão de poluentes do veículo. A ação é do projeto Vigiar, uma parceria do Ministério da Saúde e Secretaria Municipal da Saúde e pretende incentivar a revisão periódica dos carros. Os 17 veículos da Coordenadoria de Vigilância em Saúde vão ser vistoriados durante a semana. O procedimento completo inclui a medição de poluentes emitidos pelos carros. Essa ferramenta, em um modelo portátil, vai ser disponibilizada sem custos na Avenida Voluntários da Pátria no dia 24 deste mês. Quem tiver interesse pode levar seu carro lá, que vai ser inspecionado e não vai ser cobrado nada, mesmo que o carro não seja aprovado. O que acontece? A partir dali a gente espera que o motorista cidadão tenha a sua iniciativa de regularizar e adequar seu carro. Outras atividades ligadas à qualidade do ar em Porto Alegre também vão ser realizadas no bairro Maitá. Desde palestras a atividades ligadas à jardinagem. A gente vai estar falando sobre as doenças respiratórias, como é feito o monitoramento da qualidade do ar na cidade pela ESMAM. Também vamos orientar aos moradores que tipo de jardins eles podem ter nas suas casas ou que árvores eles podem plantar. A ESMAM vai estar orientando também nesse sentido. Agora a previsão do tempo. A semana começou com clima seco em todo o Rio Grande do Sul. A temperatura disparou e a madrugada foi abafada. Com mínima de 20 graus em Rio Grande e Uruguaiana e 18 em Porto Alegre. O dia foi de tempo bom e temperaturas bem elevadas. A máxima ficou na casa dos 33 graus em São Borja. Vamos ver como fica amanhã. Nada muda e a terça-feira será de tempo seco, ensolarado e quente no Rio Grande do Sul. Com baixa umidade relativa do ar e índice ultravioleta elevado em todo o estado. A recomendação é para evitar o sol entre as 10 da manhã e as 3 da tarde. No sul do estado, sol e calor. Mínima de 17, máxima de 30 graus. Na região de Caxias do Sul, mínima de 14, máxima de 27. No centro, máxima de 31 graus. Na fronteira oeste, mínima de 17, máxima de 32. Na região metropolitana, mínima de 16, em Alvorada e Gravataí, máxima de 34 graus em São Leopoldo. Em Porto Alegre, dia ensolarado e quente, mínima de 17, máxima de 31 graus. E na quarta-feira, as temperaturas ficam ainda mais elevadas. Veja no próximo bloco, pela primeira vez, o Museu de Ciências da Ubra traz a público fóssil de dinossauro de 240 milhões de anos. E na feira do livro, destaque para o Rio Grande do Sul, que é a literatura gaúcha. Vão até o dia 28 deste mês as inscrições para o vestibular da Ubra. Os candidatos podem se inscrever pessoalmente nos campos da universidade ou pela internet. O valor da inscrição é de R$ 60,00 para o curso de Medicina e de R$ 30,00 para os demais cursos. As provas ocorrem no dia 1º de dezembro. Tchau, tchau. Tchau.